Fala galera do meu canal, pessoal, hoje estou fazendo mais um dia da Clube, e aí estou com a minha rota da semana, a gente vai estar respondendo com as perguntas que a gente deixou lá no nosso Instagram, da Enra, principalmente, para a gente poder responder aqui para vocês. Tipo assim, o João vai funcionar bastante a maneira, ela vai fazendo uma pergunta para mim, e eu vou fazer uma pergunta para ela que a gente deixou no Instagram, só se pode ser pessoal, a gente não sabe as perguntas que nossos seguimores deixou para nós no Instagram, né, Emily? É. Nossos seguimores. Então, a gente pode começar. E para você, dois, dois, um. Dois, dois, um. É dois, dois, um. É dois, dois, um. É dois, dois, três. É dois, dois, três. É dois, três. É dois, três. É dois, três. A gente vai primeiro procurando aqui, aí a gente dá uma pausada no vídeo. . A primeira pergunta que eu falei para ela é, o que você odeia é você? . Eu vou te subir Eu acho que eu queria fazer mais fada Nossa, é bem pequena! Eu gosto de fazer mais fada Galera, antes de elas perguntarem se inscrevendo no canal Vai deixando seu like, já ficando se mudando a outra situação Pra não perder nenhum vídeo, né? Eu faço com essa menina barulha aqui, né? Vamos lá Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria? E por que? Se você pudesse visitar o país, eu visitaria Los Angeles E por que que você visitaria? Na United Ok Na United, as in the Netherlands A última coisa que te fez chorar A última coisa que me fez chorar E qual é a última vez que eu chorei? Aquela vez lá De que o pai caiu de moto Ah, foi De que o pai caiu de moto De que o pai caiu de moto e ela chorou Nossa Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Mudaria que o meu pai não queria cair de moto, né? Nossa Eu nem me deixaria ir trabalhar É Eu não vou morrer sem Eu não vou morrer sem Se eu não for visitar É Comida é tudo, meu pai Não, eu não vou morrer sem fazer isso Assim Eu não vou morrer sem Se eu não for visitar É, visitar Dubai Dubai? Dubai Não Dubai é bom Ahn Dubai é legal Eu não vou morrer sem Eu não vou morrer sem Ah, você pode me ganhar pra mim, né? Que eu tempo você demora pra ficar pronto Ai Essa aqui, ó Sete Tá, então eu vou fazer a oito pra você Último lugar que você estava O que lugar que eu estava, assim, forte, arqueada, será? Último lugar que você estava Último lugar Último lugar Último lugar Último lugar A minha favorita Eita Xuxi Xuxi? Ah, eu gosto muito Gosto muito, né, mãe? Comida que você não come de jeito nenhum Eu acho que essa é uma coisa que eu não como carne Eu não como berinjela Eu não gosto de berinjela, gente Porque eu não gosto de berinjela Eu também não Odeio Eu dou Música do momento Usei um chapéu de praia Música DO momento 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 Eu acho que não tem numa música E aí? Qual opção? Tem sim Lailão Lailão da Vila Passaram Lailão Passaram Lailão Que a gente vai ter Agora eu Vivo perdendo? Vivo perdendo? Vivo perdendo Vivo perdendo No celular Porque eu voltei no lugar, não sei mais que eu vou falar Ah é, é a família dele, eu preciso ficar com a família dele Tá vendo né gente, tá vendo Última mensagem do Whatsapp Não, última mensagem do Whatsapp foi pra você É que a mulher você vem pra me gravar Ah é, de verdade Última vez que você se atrasou Se estressou, última vez que você se estressou Última vez que você fez Na verdade é sempre Porque eu odeio, odeio de verdade De verdade, quando eu mando uma mensagem A pessoa visualiza e não responde Fica tipo, horas e horas e horas Nossa, isso sobe no nervo Gente, que muito legal E na música com a palavra amor Tem amor no meio, hein Mas tem amor É amor O que é feio, mas você acha bonito O que é feio, mas acha bonito? É tipo assim, é feio pros outros, mas acha bonito você Tipo assim, você acha que é feio Tipo assim, eu acho que ela é feia, mas você acha que ela é bonita Que eu acho feio Hum, deixa eu pensar Tô de mau humor com você Pintar o cabelo de colorido, muita gente fala que fica estranho Não combina, eu acho lindo Lindo, 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 lindo Nossa, lindo Tome É, mostra a última foto do seu Instagram Então vai tá... Mas se eu for deixar, não tem que ir lá Porque eu não sei onde eu coloco Vai tá por aí, por aí deve tá Pelo até lá deve tá Gente, eu vou deixar um Instagram aqui em cima pra vocês Corrolar, se vocês não foram Eu não sei o que eu faço Mas siga mãe Pessoal no meu Instagram já tá gastando dois minutos Você que dou o olho Uma frase que sua mãe sempre fala que você nunca vai esquecer Vai esquecer Deu uma cara Seu fone aí Seu fone aí achar Voltamos aí, deu uma entrevista aí A gente vê quantas perguntas Porque aquela lá não tava funcionando muito no Google né Tinha muita gente também mandando perguntas Que era muito pessoal e não tava legal Então a gente pegou outra caixa de perguntas Que era do você Você coloca o arroz por cima ou por baixo É O arroz? É Eu coloco por baixo Não, você coloca o arroz por cima ou por baixo? Por baixo, porque o feijão é em cima Ah, eu acho que o feijão é em cima É Hummm Qual é a palavra mais estranha que você conhece? Pequibiribas Não tá nem ouvindo falar essa palavra O professor de geografia André chegou na minha sala e falou assim ó Você ainda não fez nada de pequibiribas Quem é a sua pessoa favorita? Hummm Será que eu revelo? Ah, essa pessoa se chama Isabela Eirão? Gente Tem pessoas favoritas muito aqui Mas eu acho que a pessoa que eu mais amo Amo de verdade Seria minha mãe Mas em primeiro lugar deu É Lacro Hummm Você participaria de férias com o Whey? Essa parte eu disse De jeito que corta A gente não vai responder Não vai responder Hummm Você usa pijama com roupas velhas para dormir? Ah Isso aí É, eu uso pijama né De vez em quando Roupas velhas também é É Roupa molinha, confortável Qual é o seu livro favorito? Livro? Livre Do Enodinho 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 Zá Qual é a sua música favorita? Leilão Vai começar o Leilão Leilão Que tipo de calçada você prefere? Tênis Eu prefiro o tênis É Inverno ou verão? Verão 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 né Não Eu prefiro o inverno Preciso o inverno e frio Ah, eu não sei Você bebe quantos litros de água por dia? Eu não sei exatamente os litros Mas por dia eu bebo uns 3 e 4 copas De água De manhã eu bebo bastante Ahn Inteligência ou beleza? Inteligência né Porque beleza que é o que menos falta É o que mais falta né É É porque a turma tá mandando perguntas Só que não dá pra ler muito Você Eles colocam as palavras Ó, só tem mais duas perguntas De quais bandas você não gosta? Assim Não é que eu não gosto Eu apenas não curto Na United Como eu vou dizendo Não é que eu não gosto Eu apenas não curto as músicas Não faz meu estilo de música E... Na United E TXT Que é uma música que não faz meu estilo que eu gosto A última vez Fala pra cabeça Eu tenho que passar por aqui Isso Olha aqui Faz aqui Faz aqui Faz aí a última coisa Faz aí a última coisa E... Er... Deixa muito like, porque a gente vai voltar, se vocês quiserem. Meta de like, meta de like. Eu tô com essa prescrição, não vou fazer isso, não vai demais, viu? Dez. Dez likes, a gente volta. Não, trinta likes e a gente volta com a parte dois. Trinta likes e a gente volta com a parte dois. Ela que falou, ela é convidada, hein? Então, não deixem ela abaixo. Então, deixa trinta likes, porque eu confio em vocês. E, gente, não esqueça de nos seguir no Instagram, aqui em cima. Vou deixar aqui no link na bio também. E vai ser nosso TikTok também. É, pra vocês irem lá com as nossas emoções. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou uma honra. Foi uma honra trazer aí no meu canal. E eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Parou? Eu espero que vocês gostem.